Na cidade de Ribeirão do Pinhal, uma mulher foi presa tentando entrar com drogas dentro da cadeia. Aí, deu no que ela quer, ficou presa lá também, junto lá com o companheiro dela pra quem que ela ia entregar drogas. Você vai acompanhar os detalhes aqui agora, olha só. Uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na manhã dessa última quarta-feira, dia 13, pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal. De acordo com a Polícia Civil, a mulher levava consigo uma porção de maconha que seria repassada a viciados custodiados na cadeia pública da cidade. Ao ser abordada nas imediações da unidade prisional pelo delegado Tristão Borborema de Carvalho e também sua equipe, a suspeita confessou que escondiu o entorpecente em suas vestes íntimas. Após ser autuada, a traficante foi encaminhada para a ala feminina da cadeia pública local.